Olha a beleza dos pés aqui Agora vai no outro carreiro, daí tu pega Fuji Os lá são Fuji, esses aqui são Gala Vai no carreiro de baixo Raleio, porque quando chega depois da florada, eles tiram o excesso já, imaginando que já vai dar muita coisa Você quer Fuji? E essa terra é uma terra natural, assim, escura aqui, né? Agora são 30 dias de coleta, então Agora são 30 dias de coleta, então A Fuji aqui é a primeira que vocês vão colher A vermelha Tudo criancinha que saiu do jardim da infância Olha aqui, Medo, essa vermelhão aqui Essa lá que é, essa aqui Aqui, ó Aqui, ele falou que pode pegar Gala Pega Gala 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 Estas são as que tão mais maduras, Medo, aqui Não, essas são verdes ainda Essas não tão boas, essas Fuji ainda não tão boas, não Ah, Fuji ainda não é boa É, Fuji nem é dentro de pegar Ah, Fuji não é boa Enquanto só essa Gala que tá Tá no ponto de coleta Aí eles tem que amarrar Amarra pra não E depois lembra que no mercado tu vai tu compra Tem tudo um tamanho que nem a outra né Já encheu o bucho Bucho você tem lugar na tua bolsa aí Só tem que cuidar pra não arrebentar a bolsa Mas bota ali dentro Agora a torcida de vocês é pra que não degranizam por enquanto É, tá um clima tá bem complicado né Ameixa 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 que tu fala é aquela ameixa quase parecida com maçã assim Ameixa 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 Ameixa